O chat APT popularizou o debate sobre inteligência artificial, mas quais são as aplicações no dia a dia? Entenda agora! Você sabe qual é a parte que eu mais gosto? Quando você começa a combinar as possibilidades de inteligência artificial entre diferentes tipos de produtos e serviços. Então, pagamentos acho que talvez seja o mais interessante para você ver esse fenômeno. Então, uma das coisas que tem acontecido bastante no mercado é você ver o sistema de conectividade, o movimento de conectividade dos carros. Quando você pensa em mobilidade conectada e o 5G vai tornar isso uma realidade, tem metas do leilão que estão diretamente relacionadas com a ideia de você ter cobertura em estradas, lugares que em tese a gente vai poder usar a internet a partir de agora. Se o carro tiver essa disponibilidade, ele pode ter inteligência artificial para começar a te dar informações. Então, ele pode dizer exatamente quanto o teu tanque está faltando, quanto você precisa pagar, em que lugares você já tem cadastro, onde você pode achar, se você tiver um carro elétrico, uma possibilidade de você ter um ponto de abastecimento. Então, você tem várias possibilidades. Os pagamentos, obviamente, estão no meio disso, mas quando você conecta uma coisa com a outra, você vê a possibilidade de inteligência artificial ganhar um novo patamar mesmo. E isso vale para várias coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em serviços financeiros, assistentes pessoais podem começar a fazer agregação de contas, mostrar quais são as contas recorrentes, mostrar o que eu fiquei acima do que eu normalmente pago em um determinado mês. Esse perfil de situação vai melhorar muito a experiência do cliente, vai melhorar muito a interação que você faz. Isso eu já vejo hoje, a necessidade para isso, nos nossos e-mails. Tem um volume de informação muito grande ali. Para você processar isso, normalmente, não é das tarefas mais fáceis. Você pode perder informações relevantes, você pode ter dificuldade em achar informações relevantes. E se você começar a ter sistemas que vão te fornecer resumos detalhados, viabilizar uma forma de você achar, inclusive de maneira dialogada, porque você pode fazer isso com inteligência artificial, para você achar dentro do material que você tem estocado o que você, de fato, precisa, é uma revolução. A gente está acostumado a ter elementos onde você consegue ter muito estoque de informação. E o processamento disso ainda, em alguma medida, está sujeito a ferramentas de busca mais tradicionais. Tem melhorado nos últimos anos. A gente já vê um pouquinho de inteligência artificial já em alguns aplicativos, mas tem muito espaço para você melhorar aí. Então imagina, por exemplo, você trazer um mundo de pagamentos, que é parte da nossa vida mais cotidiana. A gente faz pagamento praticamente, ou todos os dias. E você começar a agregar isso para poder gerar inteligência e, a partir disso, você conseguir controlar melhor os seus gastos, controlar melhor os seus investimentos, controlar melhor a sua vida, inclusive para níveis de endividamento e outras finalidades mais interessantes, é um passo monstruoso que provavelmente vai ser adotado nos próximos anos via inteligência artificial. Uma coisa que acho que é importante falar é que a inteligência artificial, em algum grau, ela já fazia muitas dessas coisas. O que tem de diferente, o que trouxe novas expectativas para o mercado quando o chat IPT foi lançado, em novembro, foi o grau de sofisticação, a praticidade da interação, a diferença ali no formato de interação com o humano, a forma que o modelo de aprendizagem acontece. Então, se torna uma coisa muito mais acessível. Você está falando de um modelo altamente sofisticado de inteligência artificial com o qual as pessoas conseguem interagir apenas fazendo perguntas, da mesma forma que elas já interagem com o Google, com o Bing, com qualquer outro desses mecanismos de busca. Então, acaba que se torna algo mais próximo ali para o pagamento. Tem essa questão de ser uma coisa que precisa ser simples, precisa ser rápido, precisa ser fácil. Não é à toa que o Pix se tornou um fenômeno que ele se tornou. Então, essa ideia de que a inteligência artificial, para além do combate à fraude, pode ter outras aplicações mais associadas ao dia a dia ali do consumidor, tem muito a ver com essa novidade que a inteligência artificial generativa, os chat IPTs da vida, trouxeram de possibilidade, né? Tipo, abriu bastante o leque do que pode ser feito. O mundo está olhando para isso, o mundo está botando dinheiro nisso e o Brasil não é diferente. O Brasil está olhando para essa novidade. Então, o mercado vai fazendo esses ajustes, assim, novas opções vão surgindo e a gente vai aqui acompanhando. Então, para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau!